Grupo Hospitalar Conceição apresenta ações para conter as superbactérias KPC-1 e DM1. Hoje, está na briga da minha prioridade de ação do ano de ontem. Número ministro Jogueira, é o nome de secretário de carvalho de milhares de estados. Estou com o ministro, que está na briga da minha prioridade de ação do ano de ontem. Boa tarde. Entre a vista coletiva nesta manhã, o Hospital Conceição divulgou as medidas tomadas para combater a proliferação de superbactérias. A ação visa limpeza e descontaminação de leitos. Uma nova área dentro do Hospital Conceição foi montada para os cederos pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva. Essa nova área tem 10 leitos que irá receber os cederos pacientes enquanto a unidade é higienizada. A unidade foi dividida em quatro áreas e cada uma delas será esvaziada para a limpeza. Segundo o diretor do hospital, a expectativa é de que o processo completo de idealização das quatro áreas da UTI seja concluído em um mês. Nós preparamos uma quinta área, como a área de departamento, a área de legislatura, vamos chamar assim. Esta área, ela foi preparada e concluída já nos sábados, que é uma área que tem toda a capacidade de atendimento de pacientes cumprir. Após a contingência que envolveu a intervenção de viabilidade, envolveu a agilização da área, a limpeza completa dela, nós passamos então a fazer o bloqueio de nova limpezação em uma das áreas do hotel e a crescimento de todos os pacientes para essa nova área. Após a limpeza, os lentes passam por uma índia intestinal como esta, que detecta que ainda há bactérias no local. Se o ambiente não for limpo de forma adequada, ele irá passar por um novo processo completo de idealização. As cirurgias de grande complexidade também não são suspensas. Nesses procedimentos, os pacientes precisam de muitos vai incluir. As remarcações devem ser feitas a partir do próximo mês. Para a limpezações todas, foi firmada uma parceria do governo federal com as Secretarias de Saúde do Estado e de Porto Alegre, disponibilizando 15 leitos de limpeza em hospitais da região metropolitana e da capital para receber os pacientes do Conceição. Nós temos estudiantes absolutamente inclinados no controle de infecção neste hospital e os demais hospitais de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, é um processo que não é, as pacientes não é extensivas de diversos hospitais e que a população deve ter a segurança, pode ter a segurança absoluta de comparação entre as nossas habilidades, estes energísticas, quimioterapia, ambulatórios, e que em todo o governo nós também manteremos e manteremos todos os cuidados necessários. Meio Lúcio Pereira foi escolhido como o novo secretário estadual do Meio Brito e ele substitui Carlos Fernando, em 2010, que preso na operação computária, que desmontou nos propostos questões de fraudes e iniciações públicas do setor. Meio Lúcio Pereira trabalha com o deslocamento e o técnico de Búlio Constitucional, que tem o terceiro, onde também foi supera emendor-se. O nome de que ele foi uma história, mas foi uma filiação que a gente tem que ter o direito de caminhar, que a gente tem que ter o direito de caminhar, que a gente tem que ter o direito de caminhar, e que a gente tem que ter o direito de caminhar, que tem o direito de caminhar, e que a gente tem que ter o direito de caminhar. O fim de semana, no Dia das Mães, teve 33 mortes em ruas e estradas no Rio Verde do Sul. O maior número desde o Carnaval e mais do que o trípulo registrado no passado. Quando nove pessoas morreram em Porto Palenque, do IPTC, aumenta a fiscalização a partir de hoje. Por causa do elevado número de mortes este ano, os agentes preparam uma série de ações educativas de fiscalização, principalmente em comedores de ônibus e faixas para pedestres. O principal objetivo é evitar atropelamentos. Nos primeiros quatro meses, de 2013, 34 pessoas morreram em acidentes e outras 14 foram atropeladas. Até julho, 16 cartórios verem voltar ao cômodo do Estado. Segundo a OAB, o prazo é impraticável, porque há carências e servidores são forçados para preencher os postos que hoje estão terceirizados. A estatização dos 41 cartórios privados do Rio Grande do Sul iniciou em 2012. A segunda, uma parte a dada do Párdio de Palmeiras, que estão passando por esse processo. Mas a órgão do Párdio do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul pede um novo adiamento na estatização das várias cidades do Estado. Senão, o adiamento que nós temos com clareza, exatamente, no número de servidores, de cada cartório do Rio Grande do Sul. Em mais do que número de servidores, o tempo, com providimento e iniciativas desistos que isso não é o dos servidores. Não pode a sociedade aguardar essa registra e ver o alcune em espacios do Estado, por ter a diminuição absoluta a limiabilidade da prestação de um Estado. Mas, por isso, o que é o domínio? Não pode. Não pode. O domínio de uma série de partilidades do Rio Grande do Sul pede um novo adiamento. O que é o domínio? O domínio? O domínio? O juiz Luiz Felipe Sardes da direção do Foro de Canoas esclareceu em nota que para a estatização foram criados 179 dados. Nesse total, fatores estão sendo contratados e 21 estão em aberto. Os demais estão preenchidos. Começam as disposições para o EME em 2013. Os estudantes interessados têm até o dia 27 deste mês para fazer a instituição no Fissab. A taxa de R$ 35,00 é de ser pago até o dia 29. As provas acontecem em dias 26 e 27 de outubro e o Ministério da Educação determinou que as redações sejam corrigidas com mais rigor, na comparação com outros anos. Veja depois do intervalo. Começou hoje em São Paulo o Encontro Empresarial Brasil e Alemanha em 2013. Continuar identificando o comércio entre os dois países e renovar a troca de formações em diversas áreas são alguns dos objetivos. A repórter Thaís Valdasso está na capital paulista e traz mais as formações. A temporada da Alemanha e o Brasil prometem enfrentar as relações comerciais, tecnológicas e culturais dos dois países, através da realização de 400 movimentos até o dia de 2014. A iniciativa será lançada, especialmente hoje, a data de São Paulo para os presentes do Brasil de uma recerte da Alemanha do Acidado. Uma das primeiras atividades que acontecem nesta segunda e terça-feira é o encontro com o único Brasil e Alemanha que vai discutir as parcerias estratégicas entre o setor público e privado, os desafios das médias de águia e do setor de energia renovável e de mobilidade urbana. A expectativa é estimular a vida de novos grupos para o Brasil, especialmente as pequenas e médias empresas, para a troca de tecnologia e inovação intensiva. Os alemães defendem a abertura de novos caminhos unilaterais para destruir as maneiras como o quadro entre os países e fortalecer a competitividade. Já os empresários brasileiros identificaram dois pontos importantes para garantir a competitividade do país, entre eles, educação, ambiente macroeconômico, tributação, eficiência do estado, infraestrutura e produtividade. O encontro espera receber, nesses dois dias, dois empresários de todo o mundo. Caís Valdarte para a primeira edição do jornal da Correia. Na Semana Nacional da Defensoria Pública, a atenção dos internados do Instituto Psiquiátrico Forense que cometeram delitos por terem problemas ambientais. Os defensores da União não organizaram as redes de ativos até o dia 17 para resgatar direitos e imprecisa deles, inclusive para a recuperação da dignidade. Em um estudo, em até semana, a defensoria pública da União foi uma série de mutilões de aprendimentos à população em todo o país. Hoje, com a rua do Instituto Psiquiátrico Forense, do Instituto Psiquiátrico de Defensoria, e, no estado de área, de direitos da União do Estado. Nós estamos organizando todos os programas do Instituto Psiquiátrico Forense e mais de 50% da União do Estado. a demanda de cultura paralítica sobre a transição de assistência jurídica, que é a União do Estado. A União do Estado é o que tem 20% da justiça federal, sendo que, com o seu dela, há um núcleo da defensoria pública da União. A união do Estado é o que tem 20% da União do Estado. O Paratleta consegue bater recorde em ultra-maratona ao percorrer mais de 200 quilômetros em menos de 12 horas no mar de barco. Todo o registro será encaminhado ao guismo. O Paratleta João Coelho, de 49 anos, fez um trabalho numa vinha de barco de caminhos até o Islório, e o Paratleta conseguiu fazer o percurso de 204 quilômetros em 11 horas e 40 minutos em menos de 15 minutos. O Paratleta João Coelho, de 49 anos, fez um trabalho numa vinha de barco de caminhos até o Islório. Após uma distribuição de 19 anos, o âmbito geral esportista precisou estar adaptado para continuar no esporte. Estrelado em competições no Brasil e no exterior, entregou a seleção brasileira de atletismo. Paratleta João Coelho foi uma missão diferente, não conhecia a seleção brasileira, quando eu fui melhor, 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 mas hoje aqui foi uma experiência que foi montada em equipe, acho que todos os pais não conseguiriam fazer. A gente trabalhou muito para isso, trabalhou em treinamento muito distinto, um treinamento muito longo, em relação a um decorrer do percurso, em relação a um público mesmo, em relação a uma distância tão diferente, é uma outra realidade, e, principalmente, quando eu comecei, os vídeos que vão atrás, não existiu, foi muito curioso. A última forma, disputada pelo Parque Rota, que esteja planejando com uma velocidade em média de 17 km, por hora, foi acompanhado a todo um grupo de ciclistas. A nossa preocupação do grupo de ciclistas, que foi, como de antes da guarda, foi dar condições, para o que ele pudesse ter a volta de a segurança de segurança, junto com o nome da vida das pessoas de segurança, mas para o que ele pudesse ter mais que uma rede muito possível, com as maiores cinguremas que ele trazemos. Apenas, às vezes, sempre a multiplayer muito difícil, para a gestção da direção de segurança e direção de segurança, e nós continuamos ao planejamento de segurança e direção de segurança e direção de segurança. Nós não estamosmos com isso. Nós estamos no nosso nossoiteiro, o nosso nosso...